Iniciativas que transformam a vida das pessoas. Desenvolvemos oficinas de aprendizado de como adquirir esse alimento, já que eles vivem em vulnerabilidade. É a única escola pública e gratuita e que ainda por cima tem um nível de exigência bem alto. Uma associação que foi fundada em 85, na Grande Cruzeiro, Casa da Luta da Moradia. A mudança começa com cidadania, todas as quintas, 15 para as 9 da noite. A mudança começa com cidadania, todas as quintas, 15 para as 9 da noite.